Tá valendo, cara! Porra! O negócio é assim no susto mesmo! Ai, ai, ai! Já fiquei no vácuo aqui! E aí? E aí? Cuia! Sua bomba! Eu ganhei uma também! Mas até hoje não estreou! Não estreou! Você sabe que eu dei uma bomba, uma cuia e um pacote de erva pro Duda! Isso no aniversário dele! Eu vou ganhar outro? Claro! Opa! E aí? A gente já passou quantos meses do aniversário? Três meses, quatro meses! É! E ele não usou ainda! Dois meses e meio! E aí? Finalmente eu consegui dar o presente de aniversário dele hoje também! O aniversário já tem quanto tempo? 16 de junho! A gente tá... Tem um mês e meio! É! Pô! Agora são exatamente 10h35 da manhã! A gente tá em Jundiaí! Veio aqui pra gravar umas ternas de restaurante! Ternas de restaurante! E ontem teve concatenização da novela! Então ficou um ano choc! É! Por que você foi embora? Ah! Eu acabei indo um pouco mais cedo! Fui... Acho que uma meia-noite eu já tava em casa! Vocês ficaram até um pouquinho mais tarde! É! Eu fiquei mais uma meia-horinha! Que... Mas muito legal, né? Tipo... Ver todo mundo lá! O pessoal da... Da... Da maquiagem! O pessoal tipo... Das máquinas ali! Que geralmente... O clima da novela é muito bom! É! E que geralmente quem tá vendo a novela não conhece essas pessoas, né? E o trabalho... É! Depende deles! Super depende deles! Depende tanto deles quanto da gente! E... Legal ver todo mundo junto, né? Tipo... A gente já tá em clima de final de novela, então começa a passar aquele filmezinho... É! Né? De como começou... É! A novela mais longa da minha vida! Dependeu também? A minha também! E você fez Rebelde também! Rebelde não foi uma novela longa, não foi? Rebelde foi uma novela longa, mas eu fiz a segunda temporada sua! Hum... E a segunda... Ah! Foi separada em temporada! Foi! É! E a segunda temporada acabou antes do previsto! Então foi... Pra mim foi menos que uma novela normal, assim! São normalmente oito, nove meses! Ah tá! Essa aqui a gente já tá há um ano e meio gravando... Não! A gente começou em... Em seis meses... A gente tá tipo vinte meses gravando! É! Quase vinte! É! Começou em março! Vinte meses gravando! Daqui a uma semana a gente completa um ano no ar! Cinco capítulos por semana! É! É muita coisa, né? É muita coisa, né? É, cara! É muita coisa! E é doido assim porque esse tempo passou rápido! Não é? Foi tão intenso e tão legal e curtido assim que passou super rápido! É engraçado como em novela normalmente, assim, tipo os primeiros meses demoram um tempão tudo! É muito intenso! Depois que você já acostuma com aquela coisa, acaba no tempo! É! É! Do nada a novela tá começando e não a novela tá começando! Não tem tipo uma novela, a gente tá no meio! Eles tão gravando lá atrás! Esse é o nosso diretor Marinho, Moraes, tá no Talk Back! Ele fala no microfone e rola uma caixinha de som que é pra todo mundo ouvir e se integrar ali, né? Bom trabalho! Tá bom! Aí quando a cuia faz barulhinho ó! Dá uma arrancada! Aí você tem que passar pro seu... Eu tô levando o chimarrão desde o início das gravações! Não! Isso é uma cena clássica que vocês tão vendo aqui! Que é o Thiago com o seu bebê que ele carrega! Thiago e o Hanna, né? A Hanna, né? As aluximas! E aí, uma das coisas mais legais de você carregar o chimarrão é justamente isso! É o que a gente tá fazendo aqui! Que é você fazer a socialização da história, né? É! Você não pode pedir um gole de um chimarrão! Agora vai passando um caminhão aqui, né? É! Pode pedir um gole de um chimarrão! É esse! Você, você! É! O cara te passa o chimarrão! Você tem que tomar a cuia inteira! Eu tomo um gole pra provar! É! Derroncar! Geralmente o último que toma serve o seguinte! Que é geralmente a gente tomando uma roda! Mas esse lance de socialização que eu acho mais legal, assim! Que acaba... Isso é coisa da minha mãe também! A minha mãe quando viajava pra fora do Rio Grande do Sul levava a trabalho! E ela falava que rolava uma socialização! Aí eu me contando aqui no final agora! Você saiu de casa? Você morou no Rio Grande do Sul até como? Eu moro no Rio Grande do Sul até os 23 anos! Ficava com 4! E aí... 39 anos, 4 anos! É! E aí eu... Ah! Acho que até foi um ano antes! Então eu acho que eu saí quando eu tinha 22! Porque fazem 10 já! Eu tava fazendo faculdade de teatro na época! Ah! É! E aí fiz um teste! Um daqueles testes de publicidade que a gente fazia muito! Pra oficina de atores da Globo! Ah! Eu fiz teste também! Você fez? Cine de atores! Foi tipo meu primeiro contato com o mundo profissional! E aí cara! Assim! Eu fiz esse teste! E aí! Teve uma segunda fase desse teste! Que eu já viajei pro Rio! E aí fiquei! Tá rolando! Tá! Vou fechar! Foi mal cara! Não! De bom! Fechei a porta de vidro ali! Porque eu tava dando um eco! E aí! Nossa! Sério? Você ouviu eco? No começo! Eu tava aí! Pô! Não vou! E aí! Eu viajei pro Rio pra fazer essa segunda fase! E... E aí! Na época tava trabalhando com produção de elenco numa produtora! Ah! Legal! É! Aí eu tava fazendo faculdade de publicidade na época! Então você já começou com esses traquejos aí! Pra saber o que que funciona e o que não funciona! É! Seleção de elenco! É! Foi legal! Foi legal porque eu consegui na época tava fazendo as duas faculdades! Eu consegui associar uma a outra! Foi o meu estágio de fim de ano! Assim sabe! Fazer a monografia e fazer o estágio! E aí cara! E aí eu passei! E minha vida mudou totalmente! Totalmente! Eu botei a mochila nas costas! Me despedida! De Porto Alegre! Assim! Que é uma... Que é um cotidiano bem fechado! Aquela coisa bairrista! E fui pro Rio cara! E aí morei numa república com 25 outras pessoas que estavam de fora dos seus estados! E foi uma experiência... Interessante! Muito! Muito legal! E a própria oficina assim é muito legal! Sabe? Porque você reúne gente de tudo que é lugar do país! E além de toda essa energia da galera que tá querendo aprender! Aprender! Tá numa cidade nova! Tem a cultura de cada um né! É! E que pra mim era uma coisa muito... Só de televisão assim! Sabe? Eu passei a conviver com gente vinda de São Paulo! Do Nordeste! Do Paraná! Paraná que já conhecia um pouco né! Por causa do meu vô que mora lá! Mas foi um momento muito... Muito louco assim na minha vida! Foi marcante! Acho que foi onde eu comecei a carreira assim! Sabe? E agora rolou uma outra transição né! Porque pra começar essa novela... É! Se mudou pra São Paulo! Tava morando no Rio? Direto? Tava morando no Rio direto! Nesses 10 anos! E aí... Surgiu o teste! A Alvana fez o teste primeiro que eu! Ah é? É! E aí eu fiz o teste segundo! E ela ficou sabendo que passou primeiro que eu! Ah! E aí foi perto do final do ano! É! Da 2 anos atrás! E aí a gente tava nessa expectativa! Eu ia passar também! Porque a nossa vida ia mudar totalmente! Totalmente! Ela ia se mudar pra cá e eu ia ficar lá! Mas foi perfeito! É! É! Acabou perfeitamente! E aí antes do final do ano, do Réveillon, eu fiquei sabendo que eu passei! E aí a gente fez uma viagem muito legal com os avios lá de Porto Alegre! Você ficou sabendo antes? Em 2014 aí! É! É! Caramba! Eu fiz o teste só dia 15 de janeiro! Em 2015! Eu lembro disso! Pô! Eu acho que a gente... Na verdade a gente tá na frente de uma... De um depósito de construção! Onde eles estacionam caminhões! Tem um caminhão gigantesco que tá sendo uma manobra! Eu vim a ver aprendendo! Esse é o terceiro bate-papo que eu gravo aqui no YouTube! O cara tem... Vocês não sabem, mas o Duda tá virando um cara da tecnologia! Todo dia ele chega dizendo, pô! Descobri um pedestal novo! Descobri uma luz nova! O cara tá investindo! Não! Porque hoje em dia tá tudo muito barato, né? Por exemplo! A gente era quando a gente começou, a gente pegou bastante essa transição! Há 10 anos atrás, quando a gente tava começando a fazer novela, Uma câmera com uma qualidade parecida com a câmera usada na TV! Era uma coisa de outro planeta! Era um patrimônio! Tipo, né? A gente nem sonhava em tempo! Avalia um carro, né? Hoje em dia... É! Hoje em dia a gente tem um celular como esse aí que tá gravando! Pode gravar até 4K! É! Que é uma tecnologia que é... Ultra HD que chama! Pô! Vem a outra! Terceira do dia! Chegar na gravação é assim, ó! Aí... Então fica tudo muito mais democrático, né cara? É! Agora a gente pode ter um canal... Nessa novela, durante a novela toda, a gente aprendeu muito a mexer nessas redes sociais! É! Então a gente aproveitou essa oportunidade assim pra evoluir bastante nisso, né? É! Eu lembro que quando eu tava fazendo Rebelde, pra mim, né? Talvez já existia há muito tempo, mas pra mim começou a surgir um negócio de rede social! De Instagram, de Twitter... Você já aceitou bem logo no começo assim ou você demorou um pouco? Eu demorei um pouco a... A me adaptar assim, sabe? Hoje... Hoje... Assim como você falou, a gente aprendeu muito a lidar com a ferramenta e usar essa ferramenta! Além de ficar mais fácil hoje, porque tem muito aplicativo pra deixar o negócio bem feito! É! A gente... Essa novela foi um upgrade nesse sentido também, cara! De se modernizar e... A gente... Só tem um pedido de palito! Só porque a gente tá só com a Patrícia aqui, se você puder adiantar pelo menos a maquiagem... Eu sei que você não faz, mas... Tá! Só pra dar um... Tá bom! Gente, set é assim! A gente espera cinco... Tipo... Cinquenta minutos e de repente... Pra ontem, né? É muito bom também! O recurso dessas mídias sociais te ajuda a passar o tempo enquanto você tá assistindo! É! Isso é muito legal também! E a gente espera bastante! A gente espera bastante! 90% do tempo a gente fica esperando! E ao mesmo tempo compensa, né? Esse momento do gravando, aquele silêncio do estúdio, quando a gente tá lá pra fazer o nosso trabalho, dá uma onda muito grande, né, cara? É! Uma recompensa muito grande! É! É um prazer enorme, assim, sério! Imagina! É uma estrutura gigantesca! Tem, sei lá... Às vezes a gente fica cinquenta pessoas... Fazendo silêncio, cada um fazendo o seu trabalho ali dentro! Sabe? E a gente na linha de frente, assim, se dá uma onda muito boa! E é uma... Assim, por isso que eu acho que foi muito legal ver todo mundo que participou da novela ontem! Porque, como você falou, quando dá o gravando, é um silêncio, é todo mundo junto, assim, né? Uma pausa, um silêncio, você sente que o cara que tá segurando o microfone tá ali contigo, o da câmera tá te acompanhando, qualquer movimento que você faça, que não tá ensaiado, ele vai tá acompanhando, o cara que tá em cena contigo também tá super ligado, então... É orquestra! É uma orquestra, e é um trabalho de equipe! Muito legal, assim... Olha lá! Olha o exemplo aqui, assim... É... Joga na frente, fica deitado na frente do carro, Chazinha! Aí quando ela sentiu o carro no carmão, é que você... E aí... Ah, e aí também... Quer dar uma olhada ali? Geralmente é quanto tempo que você grava? Não sei! Eu posso editar também, já tem... É onze minutos e cinquenta e seis segundos! Aí... Depois eu posso editar... Você bota mais ou menos quanto tempo não é? Mais ou menos não tem régua aí, tipo... Que tiver de assunto legal... O que o YouTube deixar eu colocar, eu coloco... Outro dia eu fiquei botando em entrevista com a Ju, de vinte e quatro minutos de uma vez só, e ele só aceitou com uma qualidade baixa, né? Eu não consegui botar pelo celular em HD, sabe? No YouTube direto, aí eu tive que separar em dois episódios, mas eu acho que é... Um problema comigo, cara! Você tá com que você transfere no computador, edita no computador? Não, nem transmitir... Vou bater direto... Ou tá direto? Esse é só o celular parado no tripé, e a gente conversando, né? O principal é a conversa. E eu quero saber uma coisa de você, porque... Eu morei no Rio, né? Então eu já sei mais ou menos como é o cotidiano da vida no Rio de Janeiro, e o Duda é um cara que nasceu no Rio. E talvez pra... Porque assim, como eu vim de Porto Alegre, a transição pra São Paulo, ela talvez seja um pouco mais suave. Porto Alegre é uma cidade metropolitana, São Paulo também, então tem as suas coisas bem parecidas. Mas pra você, imagino que tenha sido muito diferente, né? É... O lance de ser uma... O negócio de usar tênis todo dia, sabe? Não usar chinelo... É... Mas eu sempre usava tênis também. É... Não gostava muito sair de chinelo pra situações... Se não praia, essas coisas assim. É... O que você achou de mais diferente, assim? O que eu mais gostei de São Paulo... É... Acho que é a cultura daqui, sabe? As pessoas querem que as coisas funcionem. Todo mundo veio pra cá com um objetivo. As pessoas vieram normalmente pra trabalhar, fazer alguma coisa aqui... Que tem que ser aqui... Que aqui é realmente o melhor lugar pra... Que junta todas essas oportunidades. É o... É... O lugar com mais oportunidade no Brasil, eu acho. E eu vejo as pessoas aqui... Honrando essa... Eu também... Esse objetivo, sabe? Eu sinto que é um lugar que se você tem uma boa ideia, você consegue executar ela, né? É... Você consegue dar sequência nessa ideia. É... Nesse sentido eu achei ótimo. Eu nem quero sair daqui tão cedo. Ó... Apesar do nosso mercado ser quase todo no Rio em termos de novembro. É... É... Mas a gente tá tão perto, né, cara? É pertinho, né? Porque... Assim... A minha última novela que eu fiz lá na Globo, que foi uma novela da Sete, foi Sangue Bom. Sangue Bom. Foi muito legal fazer essa novela. Foi um sucesso tremendo. Mas eu lembro que, na época, estavam começando as construções ali perto do... Pra... Pra Olimpíada e tudo. E eu levava em torno de uma hora da minha casa. E eu moro bem perto. Então... Esse cálculo, saindo aqui de São Paulo, uma ponte aérea, 45 minutos... Não é tão distante assim. Não, mas na prática é bem distante. Porque até você chegar no aeroporto, ainda mais se você pega algum horário de rush, assim... Você fica um tempo agrafado. Mas... Aí chega no aeroporto, tem todo aquele trâmite, os aviões sempre atrasam. Porque os aeroportos do Brasil não funcionam direito. Não sei, ainda assim vale a pena, sabe? Eu tô tão fascinado. No começo da novela, eu ia muito pro Rio, assim. Sempre que eu tinha brecha, eu tava todo estruturado lá. Então, sempre que eu tinha brecha, eu ia correndo pra lá. E, às vezes, eu perdi umas 6 horas já, né? Quase o tempo de pegar um carro e sair da minha casa daqui de São Paulo, Eu até chegar na minha casa do Rio, eu demorava até 6 horas. Eu tô tão... Eu tô tão... Cara, fascinado, assim, pela vida aqui. E tão... A gente foi tão bem recebido. Que eu tô achando todos os motivos pra continuar morando aqui, sabe? Vai interpretar tudo como se fosse... É, então são um sinal pra ficar em São Paulo, né? É, assim, é porque realmente foi uma mudança muito boa, sabe? E essas mudanças, quando são feitas assim no acaso, vão te surpreendendo... Elas vão te surpreendendo muito, assim, sabe? Então, tem muita vontade de continuar aqui. Legal. O SBT também é um lugar muito legal pra trabalhar, né? É, né? Tem uma energia boa. E você vê todas as áreas, assim, você... Todas são integradas, o pessoal torce uma área, torce pela outra. É. Eu achei bem legal esse sentido. É um... É bem horizontal, assim, né? É. O tratamento, você conhece as pessoas, você olha no olho das pessoas, Você vê que a pessoa tá torcendo pelo projeto, né? Vou usar essa expressão, é bem horizontal. Não conhecia, gostei. Vou usar. É. Legal. É, legal. A gente já tem um mês e pouco de gravação, né? É. A gente vai... A gente grava até fim de agosto, mas a novela fica até dezembro, até o fim do ano. Isso pra vocês também deve ser uma coisa bem... Assim, pra vocês e pra gente, no caso, né? Porque a gente tá gravando há um ano e meio, e a gente vai ficar de agosto a dezembro vendo a novela, Sem ir pro estúdio e gravar ela. Então vai ser uma outra experiência que vai ser muito louca pra gente, né? Você já trabalhou com uma frente assim? Nunca. Nunca? Nunca, nunca. Também não. Não. Já fez cinema alguma coisa parecida? Parece cinema, quase. É uma mistura, né? Parece meio série. É, eu fiz uma... É... É, acho que sim. Acho que já trabalhei, eu fiz uma série pra HBO. A gente chamou Praia Amaro, uma série também. Super... É bem conhecida. É... Bem carioca, gravada na beira da praia. 80% gravada na beira da praia de Ipanema. É, isso eu sinto falta de gravar na praia, por exemplo. Putz, isso foi muito legal. Luda, vai dar um mergulho lá pra voltar. É... Seu cabelo tava molhado. Ah, tá bom. Eu ia correndo, dava um mergulho e voltava pra gravar de Ipanema. Isso é muito legal. E aí... Aí sim, a gente teve essa frente. A gente gravou... Foram 13 episódios. E... Praticamente todos finalizados já antes da série estrear. E aí aquela curiosidade de ver, né? Foi um trabalho super intenso também. Um personagem bem... Subversivo assim, sabe? É... O cara que mexia com drogas sintéticas. E ao mesmo tempo tinha uma... Uma questão da homossexualidade dele. Que era bem levada... É... Ele era um personagem um pouco mais ácido, assim. O Fred é um cara muito mais solar do que ele, sabe? É... É... Tinha uma coisa um pouco mais sexual a série. Então... A gente tocou uns... Uns assuntos assim bem... Bem tabus, digamos assim. É... Foi uma experiência como ator muito legal pra mim. E a gente ajudou na composição do Fred também. Um pouco... Um pouco... Assim... Foi totalmente... Na verdade a composição do Fred, ela foi totalmente diferente da do Pepete. O Pepete eu pesquisei muito. Eu vi muito filmes do Amodova, que ele explora muito essa coisa da sexualidade, sabe? Essa coisa da sedução. Ele era um personagem muito sedutor. E o Fred é um cara muito espontâneo. É um sonhador. É um sonhador. Ele tem essa alma de... Criativo. É... Uma alma infantil. Um sonhador. Um cara que vive nesse mundo da fantasia. E muito dele eu fui achando no set mesmo, sabe? Tipo... Nas parcerias que a gente teve, nas parcerias com a Renata, com o Diego, com a Dani. Aliás, o nosso núcleo é todo muito legal, sabe? É, a gente tem muita sorte no nosso núcleo. O nosso diretor, o Renaldo Guri, é um senhor de 85 anos. E ele é todo... Ele é todo fechadão na dele e tal. E aí eu flagrei vários momentos assim, dele assistindo o Thiago fazendo o Fred assim, no set. Aí o Guri... Ele faz muito bem esse personagem. Ah, cara. Ele rindo assim, a vez que a gente tá te falando. Muito bom. E aí o Fred é um personagem que você já sente... Rola um teatrinho, né? Dentro do outro estúdio, por exemplo. Você já sente o retorno da plateia ali na hora, né? Você sente a técnica ali, né? Quando a piada funciona. É. É engraçado isso. Ele é um personagem que vence o preconceito pela espontaneidade, né? Isso é muito legal. Assim, tem muita... Óbvio que a gente trata esse personagem... Não, e ele é tão bem resolvido, né? Que ele não dá nem espaço no Guanajuato. É, ele passa reto por esses lugares, assim. Ele tem uma missão muito legal nessa novela, que é... Passar por cima de preconceito, passar por cima de... Dessas coisas que, às vezes, na sociedade a gente sente que são tabus e barreiras. Ele passa reto por isso e alegra. Ele vence pelo humor, né? Ele quebra esse desconforto, esse possível desconforto com preconceito, com humor. Então, isso é maravilhoso. É que ele descola um pouco o estereótipo do gay do homossexual. Porque ele é uma pessoa gay no sentido de... Gay quer dizer alegre, né? É. Uma pessoa gay heterossexual. Não no sentido da opção sexual. Então, é um outro preconceito, assim. Só porque você vê o cara falando de um jeito mais feminino. É. E dele não querer se enquadrar, ou não... Ou não sei mesmo, né? Ele não tem na essência o lance do seu macho alfa na história. Não quer dizer que ele seja homossexual. É. Ele se aceita tão bem, né? É. É. Isso dele, assim, foi uma ideia logo de início. Quando eu li, na sinopse, de ser um personagem que é feminino, mas gosta de uma mulher. É um risco tremendo isso, né? Você bancar essa ideia. E deu super certo. Foi uma ideia dos autores, assim, que foi na mosca. E, ao mesmo tempo, sempre joga ele num incerto. Ele nunca sabe o que vai acontecer, né? Ele nunca sabe se vai conseguir conquistar ela ou não. Então, isso dá muito pano pra manga da novela. Isso é muito bom em novela porque, automaticamente, quando você começa a assistir uma novela, você já sabe que, no final, aqueles dois vão ficar juntos, né? É. E aí, no meu caso, esse mistério, assim, acho que te ajuda a deixar uma dúvida, assim. É. As pessoas acabam torcendo muito mais, né? Sim. E o que importa, na verdade, é o caminho. É o caminho que você vai trilhar até o final. Porque o final você já sabe. Você sabe isso que... Você sabe que o... Será que sabe? Será que sabe? Será que sabe? Será que sabe? Vou contar agora em primeira mão. O Otávio, ele vai ficar com a Reberta. Né? Ela é a princesa e ela é o príncipe. Tomara cara. Mas, o que é legal de ver é o caminho que esses personagens vão fazendo até chegar lá. Com o Fred e com a Lurdinha também é assim, né? O caminho que ele vai fazer, o que eles vão fazer pra ficarem juntos. E isso é muito divertido de fazer Eu saio de casa com vontade De chegar, me divertir E muita coisa a gente inventa na hora Que deixa o processo ainda mais legal, mais vivo É engraçado que a gente teve várias cenas juntas Em vários momentos o Otávio estava triste O Fred estava de conselheiro E é difícil ficar triste Na presença de Tiago Amaral Interpretando o Frederico Cartana Muito engraçado Várias vezes eu estou lá tentando me concentrar Olá Tudo bem? Vamos, vamos Bom, então é isso pessoal Então com essa pausa Encerramos por aqui nosso primeiro bate-papo Com o Tiago Amaral Foi um prazer Tchau, tchau gente